Tem que fazer manutenção. Agora, Raul, pra quem tá indo alugar, geralmente, eu sei que alguns aplicativos dispensam isso, mas enfim, você tem a questão do seguro fiança, do cheque calção, são três meses geralmente antecipado, que você tem que pagar de aluguel, ou a questão do... Fiador. Do fiador. Pra quem tá indo alugar um apartamento, né, e pra quem vai alugar, qual é o melhor formato? Olha, cara, o melhor formato que você conseguir, né, na alegria, é pular a imobiliária, né, acaba sendo o melhor formato de todos, porque a imobiliária ali, ela tem uma margenzinha que ela ganha pra controlar o imóvel e tal. Nesses imóveis de alto padrão, você consegue, porque o cara ali não quer tomar aquela ferroada, né, dois mil, às vezes, então, nesse imóvel de alto padrão. Mas o melhor formato é você pular isso, e outra coisa é sempre você negociar, porque muitas vezes também, na hora que o cara vai deixar o imóvel ali, a imobiliária chega e vira pra ele e fala, não, pinta, volta tudo, e o cara às vezes vê que ele fez um trabalho legal no apartamento, e fala, pô, tá muito melhor do que eu peguei, só que a imobiliária tem um contrato que ela tem que devolver do jeito que tá pro cara que é dono do imóvel, então você tentar obter o contato direto do cara que é dono, às vezes, na hora de sair do imóvel, pô, eu economizei uma grana agora com isso, porque aí você liga direto na pessoa. Dá um calote, como é que é dar o... na imobiliária, olha ali, que coisa... É, o certo, beneficia o dono do imóvel e beneficia quem você, a pessoa tá querendo, por uma regra burocrática, que você volte o imóvel pra ficar pior do que você deixou, né, porque você, pô, você pintou o imóvel, você arrumou, trocou o lampa, o negócio em tudo, a pessoa tá te pedindo pra deixar o negócio, aí você vai ter um custo de obra disso, pra deixar o imóvel pior pro cara que é dono do imóvel, o cara quer a benfeitoria. E o que o Raul disse é o seguinte, que às vezes você já sabe que naquele prédio tem um apartamento alugando, você não precisa ir na imobiliária pra chegar no dono, você pode pedir o telefone pro porteiro, pro zelador, e às vezes você consegue negociar com o cara direto. E aí é bom pra ambas as partes, né, é um pouco diferente a situação, né. Hoje, por exemplo, o meu também, tá? Aliás, mais, falando de mais um golpe lá em Balneário, cara, olha o que aconteceu em Balneário Camboriú comigo. Eu aluguei o apartamento, via uma imobiliária, tá? E aí, beleza, né. Como eu já sabia que tem muito golpe lá, eu me certifiquei. Ó, o contrato tem que ser bonitinho, tal, tal, tal. Enfim, a dona do apartamento, que é uma senhora, ela passou a procuração pro dono da imobiliária, né, pra representar ela. Enfim, até aí tudo bem. Com procuração, tudo certinho, meu advogado deu ok, eu aluguei. Aí, Raul, o que eu fiz? Eu fiz um procedimento do cheque calção. Eu depositei três meses de aluguel antecipado, né, até aí tudo bem. Contrato, mudei, tal, tal, tal. Cara, paguei o primeiro aluguel, paguei o segundo aluguel. Aí, o meu nome não é tão difícil de achar, André Janeiro Dias, apesar que tem uns fakes aí, toma cuidado, né, tem muito fake. Os comentários aqui vai ter. Vai ter com o meu nome. É o cara que coloca o WhatsApp no lugar do nome. Eu fico pensando se é que alguém cai nesse golpe. Exato, cara. Então, aqui embaixo tem meu Instagram pra você saber qual é o certo. E aí, o que aconteceu, Raul? Aí, ela procurou o meu nome no contrato, me achou no Instagram e falou, André, posso te ligar? Eu falei, pode, claro. Oi, não, sou a Ivone, proprietária do apartamento que você tá morando aí em Bairro Camboriú. Eu queria saber o porquê que você não tá me pagando aluguel. Aí, eu falei, como assim não tô te pagando aluguel? Eu paguei todos os meses, inclusive dei três cheques antecipados, né? Ou seja, cinco meses, a imobiliária não repassou nada pra essa senhora. O que o cara percebeu? Que ela era uma pessoa mais leiga, né, e que não tava tão ali em cima, ou talvez é uma pessoa que não tem necessidade de tá controlando aquele aluguel, não depende 100% disso. Talvez tem muitos imóveis. Exatamente, tem muitos imóveis. Perdeu o controle, confiou demais nessa imobiliária. Conclusão, ela percebeu que tomou um golpe. E que isso acontece muito lá em Balneário, inclusive. Aí, o que acontece? Ela chegou pra mim e falou, André, vamos fazer o seguinte, então, descarta essa imobiliária, que óbvio que deu um golpe em mim, e você faz direto comigo. Eu falei, não, tranquilo, Ivone. Hoje eu deposito direto na conta dela. Ela economiza, porque ela pagava, ela iria pagar de administração cinco, seis por cento. Então, pelo menos no primeiro ano, ela já vai recuperar um ano do que ela, quase um ano aí, do que ela tomou de calote aí, né? Então, acontece muito isso. Às vezes acontece o acordo direto. E o diálogo fica bem melhor, eu acho, assim. Porque eu morei de lugar muito tempo, cara. E o diálogo fica muito mais fácil quando você tem contato direto com o dono. Com o dono, com certeza. Porque muita coisa pra resolver é muito mais simples. Às vezes você quer fazer uma modificação, tem que mandar e-mail pra imobiliária, a imobiliária tem que mandar pra ele. E a imobiliária, às vezes, não manda. Não tem boa vontade de ajudar. Ah, não vou ganhar com isso, então dane-se, né? Ah, os caras querem que ele fica tudo do mesmo jeito. Porque a melhor coisa pra você que você tem uma empresa ali que tá gerindo imóveis, você não tem dor de cabeça. O cara quer mudar sei lá o quê. Aí você vai ter que mandar pra mulher, se a mulher não gosta, já vai reclamar que mexeu no negócio, então é melhor ele nem avisar. Falar, não, devolve pro jeito que tava, que ela nem vê. O cara, você acha que ele vai mandar um e-mail pra se desgastar, que lá o quê, com um problema que ele não ganha nada com isso?